Rapaziada do céu, novelinha de macho tá começando, eu só vou dar um spoilerzinho pra vocês mano Esse coletor de escape soldado ficou cabulosíssimo Já vai largando seu like aí no vídeo mano, porque esse aqui vai merecer Bom, fala mesmo rapaziada pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou Diego Faustino Seja bem-vindo aqui no canal, você que já é meu inscrito moleque, não esquece de deixar o seu like Deixar o seu comentário e de verificar se o YouTube não desinscreveu você no meu canal Caso isso tenha acontecido, deixe seu comentário aqui falando que ele te desinscreveu, porque é complicado Bom, e pra você que tá chegando agora, que vai assistir esse vídeo aqui, vai pensar em se inscrever Deixa eu redumir pra você, mano, a gente tá fazendo um projeto no canal da minha CB1000 Turbo, tá ligado? Vou mostrar pra vocês ela aqui rapidinho Rapaziada, CB, CB, rapaziada Moleque, olha aí como é que tá o projeto, o andamento Já fizemos coletor, já colocamos a turbina, já fizemos escape, já fizemos intake, já fizemos pressurização Mano, fizemos praticamente tudo que é necessário pra se turbinar uma moto, tá ligado? Só que agora chegou numa parte que tá muito, galera, mas muito difícil mesmo Tipo, sem maldade mesmo, eu não tô conseguindo pensar em como que eu vou fazer isso, tá ligado? O Paulinho já veio aqui faz uns dias e é quem tá ajudando a turbinar minha moto Ele já deu umas ideias, ele já falou Só que, velho, eu tô em contato com ele aqui pelo telefone, estamos conversando Mano, não tem espaço pra nada, tá ligado? A bagulha não tem espaço, mano Olha aí, a ideia que o Paulinho deu foi fazer o quê? Foi fazer um reservatório de óleo aqui Calma aí, calma, 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 calma Deixa eu explicar pra vocês o pior que a gente tá tendo Mano, é o seguinte Quando você vai turbinar um carro, quando você vai turbinar uma moto O que que acontece? Você precisa fazer com que o motor jogue óleo pra turbina E depois você precisa captar esse óleo que passou da turbina pra ele retornar pro motor, tá ligado? Mano, a entrada de óleo, que é o motor jogando pra turbina A gente já resolveu dessa forma aqui, ó Aqui é onde médio tem a cebolinha do óleo A gente fez aqui, ó, uma mangueira, né? Fizemos um adaptador aqui, tá em vídeos passados Fizemos uma mangueira jogando aqui pra turbina, ó Então tá suave Só que aí o óleo que vai sair da turbina, que ele vai sair aqui por baixo, né? Ele tem que retornar pro motor, tá ligado? Mas a gente tem um grande, um enorme problema Mano, deixa eu desenhar pra vocês poderem entender, pera aí Deixa eu fazer um desenho aqui pra vocês Nossa, ficou parecendo uma cueca, né? Beleza Vamos usar bastante nossa imaginação agora pra imaginar que isso aqui é um motor, tá ligado? Ó, aqui tá a turbina, certo? Do jeito que ela nasce B1000 Aqui tá a parte quente, né? Daqui sai o escape e tal Não vou desenhar aqui pra não ficar muito riscado E aqui tá o cárter do motor Aqui é o parafusinho que tira o óleo do cárter Né? Quando você abre ele, ele esgota o óleo Vamos supor que o nível do óleo, ele, sei lá Ele chega mais ou menos até aqui, assim, né? O que que acontece, mano? Aqui tá a entrada Imagina que aqui tá o mancal da turbina, certo? Aqui tá a entrada de óleo Por aqui entra o óleo onde eu acabei de mostrar pra vocês Por aqui deveria sair e retornar para o motor por gravidade, mano Ou seja, o óleo entrou, ele volta aqui por gravidade da Terra, entendeu? Óbvio, né? Nós estamos na Terra, não estamos em Marte Só que, mano, minha turbina, ela tá, tipo, até que alta Em relação a espaços que se tem pra turbinar uma moto Ou seja, teoricamente, ela conseguiria voltar por gravidade Só que ela não tá tão alta a ponto de estar acima do nível do óleo, entendeu? E não é nem só esse o problema O problema é que pra gente conseguir retornar esse óleo aqui por cima do nível A gente tem que fazer um furo no motor, um furo no cárter Que não é possível fazer, mano Não tem como a gente fazer, tá ligado? E se, por exemplo, a gente ligar uma mangueira daqui, aqui, ó Ele vai ficar igual um nível de pedreiro Por quê? Porque o nível do óleo tá aqui Ele vai encher a mangueira até aqui Vai ficar empossando Vai ficar fumando a turbina toda hora que você ligar a moto Se a gente tentar colocar aqui no cárter Vai dar na mesma, mano Porque o nível tá acima, tá ligado? Se a gente tirar o cárter e fazer um furinho no cárter aqui Vai dar na mesma Então qual que era a solução que a gente, teoricamente, teria? Fazer um reservatório de óleo aqui Ele meio que dá uma enchida no reservatório e tal E fazer um cambalacho que eu não sei se a gente ia fazer Então eu não vou nem perder muito tempo explicando Ou se eu fizer, depois vocês vão entender Ou colocar uma bomba de óleo Que foi igual foi feito na moto do Renato Garcia Só que o Paulinho, ele não gostou muito da bomba Porque a bomba, ela não foi feita pra, tipo, pra você aguentar muita temperatura, tá ligado? Então, tipo, o tempo vai estragando, vai perdendo eficiência E uma hora dessa aí ou outra bomba estragar Você pode fundir seu motor, entendeu? E traduzindo, mano, esse é o B.O. que a gente tá Como que a gente vai fazer esse retorno de óleo Eu não faço nem ideia, velho Sério mesmo Eu tô começando esse vídeo aqui Que eu não sei nem como é que ele vai acabar Eu não sei nem qual vai ser o título dele Nem a capa do vídeo Eu vou ter que escolher depois que eu fizer o vídeo, tá ligado? Porque, mano, eu não faço nem ideia do que eu vou fazer Eu não faço nem ideia como é que ele vai terminar Então é isso, molecada Esse é o nosso B.O. de hoje, tá ligado? Mano, não é fácil fazer os bagulhos Às vezes as pessoas falam Ah, Faustino, termina logo esse CB1000 E o que não termina esse B1000 Que não sei o quê O Renato já acabou a dele, você não terminou a sua É que, mano, fazer as coisas assim, tipo, por conta, mano É complicado Tem que manter vídeo todos os dias no canal E trazer conteúdo diferenciado Várias coisas, vários conteúdos Nem todo dia eu consigo parar e mexer na moto É, tá sendo um desafio foda Mas não vamos reclamar não, rapaziada A gente tem que fazer, começar Não tem que terminar, não vai ter jeito E eu tô achando que eu vou ter que levar essa moto lá no Paulinho Superbike E erguei essa porra aqui lá no elevador E pedi pra ele ajudar a desenvolver Porque, mano, sinceramente Eu não vejo saída nisso aqui, velho Mas quer saber, mano? Sabe o que eu vou fazer? Vamos por partes Estamos resolvendo um problema de cada vez E o que for possível a gente resolver Então, mano, olha só Vamos começar fazendo a fixação do escape Tem gente que comentou nos vídeos assim Ah, Faustino, não gostei Eu sei que, rapaziada Nem todo mundo curtiu esse escavamento, tá ligado? Muita gente achou massa pra caramba Mas muita gente não gostou Só que é o que eu falei pra vocês nos outros vídeos Vamos colocar pra rodar a moto assim Depois que ela estiver andando A gente para, faz outro vídeo A gente faz outro escape Modifica esse Faz uma ponteira maior Mais grossa Mais pra trás Mas, sei lá A gente inventa alguma coisa, tá ligado? Então, por hora, mano Vamos fazer o seguinte Vamos finalizar esse escape Vamos fazer uma chapinha Pra gente poder fixar ele aqui, ó Pra ele não ficar caindo, tá ligado? Depois Depois Vamos ver se a gente desmonta ela inteira Pra gente poder soldar Tudo que tiver que soldar Que não tá soldado Ah, outra coisa que a gente precisa fazer também Alguma coisa aqui, ó No chassi Uma chapinha, sei lá Prendendo um eixo aqui, tá ligado? Pra gente prender um eixo aqui, ó Tipo como se fosse um reforço, mano Pra não ficar, tipo Só o coletor com o peso da turbina, tá ligado? Então a gente põe aqui uma chapinha Solda um rechinho aqui, ó Na base do coletor Solda dos dois lados, assim Tá tipo um V Algo a mais pra segurar Porque, mano Sinceramente Eu tô com um pouquinho de medo Desse tubo do coletor Ele rachar com o peso da turbina Vibrando e andando, tá ligado? Então tendo esse Esse apoio mais aqui Fica suave E além disso Vamos ver se nesse vídeo aqui A gente consegue meio que soldar ela inteira Deixar pronto Que aí, mano A gente leva lá no Paulinho E resolve essa última questão Do retorno de óleo lá Lá também já organiza o Silke Vai, o Silke não vai Mangueira que vai Mangueira que não vai E aí, sinceramente Eu acho que a gente resolvendo Esses dois BOzinhos aí, né Do retorno Desse mangueiramento A gente já consegue Colocar a moto pra funcionar, entendeu? Então, primeiro de tudo, mano Vamos fixar esse escape aqui Vamos usar esse parafuso aqui, ó Esse parafusinho aqui Fazer uma chapinha Prendendo ele aqui Vamos gastar um papelãozinho Vamos fazer um protótipozinho de papelão É, eu acho que isso aqui vai dar certo, mano Mano, agora vamos desenhar a chapinha que eu vou usar aqui dentro Desse lado E daquele outro lado lá Pra gente poder fazer o reforço Que eu comentei com vocês aqui Isso aqui é simples Só a gente medir o centro a centro do parafuso aqui, galera Aí, mano Desenho das peças que eu preciso Já fiz Já fiz a programação Aqui na máquina de corte Pode pra mim, por favor? Achou, é nóis Se o bambuzinho conseguir Ele vai cortar pra nós Enquanto isso Vamos fazer o seguinte Vamos tentar achar o ferro, né O ferrinho maciço E desenvolver E o reforço daqui, mano Preciso de algum eixinho de inox 3 oitavo Tem aí, será? Nada? Tem que não usar nada Caralho, viado Aí fudeu, hein Será que se eu cazar aqui, eu acho? Não vou achar direito nenhum Tiagão Pra nós dobrar esse eixo aqui Como é que faz? Tá fácil? Isso é mais ou menos assim, ó Não vejo, né Alguma coisa desse tipo assim, ó Eu vou fazer um modelinho Marito de solda Bom, rapaziada Vocês viram que eu não tava conseguindo encontrar Aquele eixo aqui na empresa Eu tive que ir lá na loja de ferragens Daí eu comprei um eixo Agora deu tudo certo Meu parça lá, o bambu Também já cortou pra mim As peças que eu precisava Nossa, a máquina de leite Tá quebrada A gente cortou no plasma De alta definição, mano Eu achei que ficou super bom aí Então agora Vamos fazer o seguinte Olha só Vamos colocar a chapinha Aqui Onde ela deve ficar E aí vamos tentar traçar Como que vai ficar aquele eixo Com um arame de solda de inox Tá ligado? A gente vem Traça aqui Faz o modelinho E aí fica mais fácil O Thiagão Que é o nosso dobrador aqui Pra ele poder Fazer em cima do modelo Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Aí rapaz O modelinho tá pronto Mano Tô parecendo um guidãozinho Ele vai exatamente aqui Vai aqui Tá ligado? Olha só Ele vai preso Aqui na base Vai soldado aqui na base E vai soldado aqui E aí ele vai dar uma segurada Na turbina Entendeu? Vai ficar bonito Eu acho que isso aí Não vai ficar Não vai fazer diferença não Só que o X da questão É que é necessário Porque se não Eu não quero andar com o bagulho aí A 200 por hora E essa turbina cair Tá ligado? Não ia ser legal Thiagão Tá aqui meu modelo Parece um guidão Você acha que ele consegue Fazer isso aí? Vai Segura aqui Vê se é possível Fazer isso aqui então Passar esse aqui por fora E esse aqui por dentro Tá ligado? Esse por dentro da peça E esse por fora da outra Isso Porque aqui Se quiser Se quiser tipo assim Se encaixar a peça aqui Aí ele vai ficar muito grande Vai ter no parafuso lá Entendeu? Então se conseguir fazer assim Esse por dentro E esse por fora Bele? E aí também se você quiser Pode dividir no meio aqui E seguir os dois lados Por um lado só Pra evitar que de Ah vai dar certo Esse modelo aqui Mas se quiser dividir aqui É e depois Depois espelhar Entendeu? Esse cara aqui é bruto moleque Esse cara é foda Tudo que a gente precisava Tá aqui mano A chapinha pra pôr no escape Que vai presa Naquele parafusinho ali A gente vai prender ela ali E depois soldar no escape Vai funcionar Porque a gente precisa agora E O nosso reforço aqui Da turbina Pra dar uma segurada na turbina Também tá pronto Se liga só Eu só preciso cortar agora Dar uma refilada nele Que ele ficou maior né Cortar as pontas Mas ele vai ficar assim ó Obrigado? Vamos medir ali agora O quadro E vir Cortar as pontinhas dele Aí rapaziada Já fiz as medições Lá na moto Eu vi que tá 340 milímetros Aí o que eu fiz? Eu desenhei aqui na mesa ó O centro Metade pra lá Metade pra cá Pra quê? Pra eu poder colocar a peça aqui no meio E traçar certinho Tá ligado? Aí já como é que ficou Pra eu poder cortar Certinho Onde tem que ficar Moço Deu um trabalhinho hein Vai pra quem não entendeu Como é que ia ficar Tá pronto Se liga só Agora é só soldar mano Ele vai soldado na chapinha Que a gente colocou ali Vai soldado aqui Na flange do coletor E vai soldado do outro lado Tá ligado? E o pior de tudo mano É que nem ficou feio ó Na verdade ficou imperceptível Eu achei que ficou bem bom Na verdade Forcinha a mais aí Pra não deixar todo o peso Aqui nos Nos tubos E nas flanges Que vão aqui no cabeçote Tá ligado? Nos prisioneiros Dá uma segurada aí Mais na turbina Se você gostou da minha ideia Então faz o seguinte Já deixa o seu comentário aí A sua opinião Sobre o que você achou Dessa minha ideia De fazer esse reforço Pra segurar a turbina Se você achou que ficou legal Se você achou que não ficou legal E também não vai esquecer né moleque Já deixando o seu like aí Que essa série mano Dá trabalho pra fazer viu E agora o que eu vou ter que fazer Rapalhada Vou ter que desmontar Tudo isso aqui Quando eu falo tudo mano É tudo mesmo Tá ligado? Tirar a turbina Tirar tudo que tem aqui Tirar o coletor fora Levar pro Emerson soldar Pra ele poder soldar a base Todo o restante Tá ligado? Deixar pronto já o coletor Aí a gente vai ter que vir Colocar o coletor no lugar de novo Parafusar o coletor Aí vir Pontear essas peças aqui na moto Tirar o coletor de novo Ele soldar O reforzinho que a gente fez Na chapinha E no coletor Aí voltar o coletor de novo E aí sim mano Ele vai ficar fixo na moto Definitivamente Tá ligado? Aí a gente vem Terminando de soldar A admissão né A pressurização Aperta o parafuso aqui E mano Aí a gente vem montando Definitivo a moto Entendeu? Vamos fazer esse rolezinho Aqui também primeiro Depois a gente vem E já prende o escape E aí por último A gente leva a moto lá no Paulinho E tenta desenrolar Aquela parada do retorno Que mano Não vai ser fácil Vai ser bem complicado Falar bem a verdade Pra vocês Tá na mão rapaziada Tão entornindo a tirada Pior que o bagulho Ficou bonitinho né mano Olha isso Pra você que tá chegando agora Não viu a gente desenvolvendo Mano Volta o vídeo Na série da CB aí Aqui na descrição desse vídeo Tem um link Escrito assim Série da CB1000 Ou todos os vídeos da CB1000 Clica lá Que você vai pegar Essa série desde o começo E vai ver o dia Que a gente desenvolveu Essa peça Mano Vai ver a engenharia Que a gente fez Pra conseguir fazer isso aqui Minha rapaziada Então aqui é o seguinte Mano Tá tudo desmontado aqui Como eu falei pra vocês Deixei Já deixei o coletor aqui Com o Hermerson Nosso soldador Que você já conhece Zica pra carai Você desenrola pra nós então Valeu mano Ele vai soldar pra gente Só pra vocês terem uma noção Como é que funciona a parada Hoje é quarta-feira Ele vai conseguir soldar Só amanhã E eu vou conseguir mexer Com isso só na sexta-feira Porque amanhã eu vou passar O dia inteiro gravando Uma parada pro vilão Pra vocês Então molecada É complicado Mas sexta-feira Eu acredito que a gente vai ter Um bom progresso Nesse projeto Quem sabe Até a gente não consegue Já levar a moto Pra Paulinho Tá ligado Essa parada do retorno do óleo Então meus queridão Eu vou nessa Em 3, 2, 1 Volto com vocês Já na sexta-feira Com esse coletor soldado Fui Aí molecada Estamos aqui já em outro dia O Hermerson já arrastou com nó E já soldou o coletorzinho Vou mostrar pra vocês aqui Se liga pai Aí molecada O coletorzinho tá soldado A gente não achou aquela base De quando eu tinha feito O coletor Tá ligado Pra gente poder gabaritar Então a gente teve que travar Aqui numa chava Pra ela não correr risco De soldar e repuxar Entendeu Vai ficar tudo certinho Mas tá aí mano Não vou dar calamento No coletor Vou deixar com a solda aparente Que eu acho Mó bonito isso aqui Coloquei tio É doido Agora vou fazer o seguinte Vou meter a lixadeirinha Com bastante cuidadinho aqui Arrancar os pontos A gente tem que ir lá Estalar na moto E aí depois vir E soldar o reforço A gente fez isso aqui Único exclusivamente Pra gente poder Já ter soldado aqui E depois vir E soldar o reforço Por cima Aí Já cortei tudo Que tava travando O coletor Vamos estalar aqui De novo na moto Vamos providenciar Agora o reforço Vixi A gente vai ter que subir Com a moto Lá perto da máquina De solda Mano tá aí Agora tá certinho É só soldar Tive que ficar desbastando Tá ligado Ajustando Dando uma batidinha Aqui pra mudar os ângulos Pra que o eixinho Pra que o eixinho Ficasse bem no meio Da peça aqui Certinho Nem muito pra cima Nem muito pra baixo No meio aqui também Aí deu certinho Agora vamos levar a moto Lá em cima Vamos pontear Travar Depois a gente tira E a gente mete e solda Oi Tudo bom? Boa aí Preciso pontear isso aqui Aí depois eu poder tirar Pra soldar Que é um reforço Que eu fiz Pra não Não ficar só aqui Tá ligado É reforçado no quadro Também fiz uma chapinha Aqui ó Chapinha lá Você acha que é bom né? Pontinha pra nós? Fazer o que né? Fazer o que né? Fazer o que né? Fazer o que? Coletorzão soldado mano Aqui no lugar Olha que peça mais linda Que ficou Fala aí Eu acho que ficou brutíssimo mano E eu também tô feliz Porque a gente já conseguiu Já fazer o reforço Que era uma coisa Que tava me incomodando muito Entendeu? Ó O bagulho nem mexe mano Isso nem tá apertado Então aqui eu tô suave já Não vai ter problema nenhum Com a turbina a mais Entendeu? De rachar o coletor De trincar aqui em cima Nada é impossível né? Acho que agora não tem erro não Moço do céu Eu sou cabeçudo demais velho Tava lá em cima com a moto No jeito Do lado da máquina Com o terra colocado na moto E eu esqueci Que eu tenho que soldar O suporte no escape Tá ligado? Aí eu desci a moto aqui E falei Caralho Tem que colocar a turbina De novo aqui Subir lá Soldar aqui ó Pontear o suportezinho Nosso no escape Cabeçudo Já queria pedir Encarecidamente pra você Que é meu inscrito fiel Que gosta dessa série aí De você deixar o seu comentáriozinho aqui Se você não tiver o que comentar Fala Tô aqui Faustino Tamo junto Seu comentário é muito importante pra mim O seu like também Vamos ver quantos inscritos fiéis A gente tem aqui no canal E molecada Eu gostaria de ter feito mais coisas Nesse vídeo Mas Vocês acompanham aí Vocês sabem o contratempo Vocês sabem as dificuldades E vou ter que finalizar esse vídeo por aqui Pra poder soltar pra vocês E ver se eu consigo tirar amanhã Que é sexta-feira E na verdade Acho que essa semana Fiquei meio perdido Achei que eu tava na quarta Falei o tipo de errado Tá ligado Mas amanhã Questa-feira Eu quero ver se eu consigo Pelo menos fazer essa punha E ver se eu consigo Já levar a moto pro Paulinho Tá ligado Se não for amanhã Na semana que vem É isso aí rapaziada Meu Instagram tá aqui Moleque Segue lá Que tem muita coisa Que eu posto lá Que eu não posto Aqui no YouTube Beijo pra vocês Até mais Falou Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma